Êndia! Troca! Na idade paleozoica... Troca! Na idade contemporânea... Troca! Porra! Na idade dos tino-falas... Vem cá, vem! Troca! Vai embora, sai! Troca! Tá bom, só fala rápido! Troca! Cacete, o que que eu vou falar então? Troca! Para de falar troca! É só três vezes... Eu falo troca quantas vezes eu quiser... Não, senão... Olha só, senão a gente tem uma salva! Sobe e obedeça! Sobe e obedeça! Vem, pode falar comigo! Troca! Troca! Só um minutinho de silêncio! Troca! Troca! Três minutos! Tá feirado! E aí? Fala! O que você quer? Ei, eu me pedi a feira com a nossa mãe! Troca! Quer impedir o que? Troca! A nossa família! Troca! Troca! E... Da Moro! Troca! E... Porra nenhuma! Então! 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 O que você só quer? Manda! Da minha filha? Será que é tudo? Mas a preocupação você vai sair! Troca! É... Entrar em casa... Não sei o que você vai sair! Troca! Me dá! Me dá! Não sei o que eu vou sair! Corta! Corre! Mas o alô troca de bairro no começo! Ele tem que ser dinossauro! Não entende! Tá bom! Vamos começar de novo! Tá! Que é a raidade dele! Não, não! Na verdade eu tô mudando! Na verdade eu tô mudando! Na verdade eu tô mudando! Vai! Tá bom!